Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG e esse é o segundo vídeo da série. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o layout que a gente vai trabalhar. E é em cima desse layout que a gente vai construir o nosso tema. E o layout vai ser esse aqui. E o tema desse layout foi escolhido via votação nas comunidades do Jula. Onde eu lancei um formulário de votação e o pessoal votou e 27,3% escolheu agência web. Então eu criei um layout baseado nesse tema. E o que compõe esse layout? Esse layout é composto pelo menu, logo no início, logo no topo. Aí tem algumas seções de redes sociais. Depois a gente tem a seção de imagem de impacto e de texto também de impacto. Que é onde você vai poder estar trocando esse texto e trocando também a imagem. A gente tem aqui a seção nosso serviço. A seção projetos web. Onde você vai poder estar cadastrando seus projetos web. E colocando também as características de cada projeto que você cadastrar. A ideia é você, é o cara, por exemplo, chegar aqui e passar o mouse e aparecer essa caixinha com o nome da característica e a descrição dessa característica. A outra seção é a seção de portfólio. Onde vai ter que ser separado por abas as categorias desse portfólio e os projetos. Com o link diretamente para o projeto. A gente tem a seção de nossa equipe. Que basicamente vai ser a fotinha. O nome e o cargo. A gente tem a seção aqui de números. Por exemplo, projetos recomendados, projetos premiados e projetos concluídos. E aqui logo no final a gente vai ter a seção de contato. Onde vai ter um formulário de contato. Com uns links aqui de central de ajuda. E aqui o rodapé. A ideia é a gente fazer um tema. O One Page. O que significa isso? A gente vai trabalhar todo esse conteúdo somente em uma página. Não vai ter aquele esquema de você estar carregando uma ou outra página diretamente no browser. Ele vai funcionar naquele estilo onde você clica no menu. E a página rola até a seção que tem a ver com esse menu. Por exemplo, se eu clicar em agência, em serviços. Ele vai rolar, o browser vai rolar até a seção de serviços. Não vai ser aquela navegação tradicional. É um formato que tem bastante crítica. Justamente porque ele não trabalha muito bem a questão de SEO. De ranqueamento nos buscadores. Mas o nosso foco aqui é explorar melhor o potencial do framework Gantry 5. E com esse formato a gente vai explorar bastante a questão dos páticos. Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai criar os páticos. Então a intenção no final é você ter um conhecimento maior, um conhecimento bacana sobre o framework Gantry 5. E esse formato é um formato que eu escolhi, que eu acho que vai proporcionar isso para você. Beleza. Primeiramente a gente vai gerar o tema. A gente vai fazer toda a configuração de estilização por trás do framework. A gente vai deixar todos os páticos já criados e já estilizados. E vamos deixar também algumas estilizações padrões que a gente vai usar dentro do template. Eu gosto de diferenciar tema de template. Apesar que alguns falam que é a mesma coisa. O tema eu gosto de falar que é aquela estrutura que ainda não tem nenhum módulo. Não tem nada ainda. Tem toda a estilização configurada, mas não tem módulo nenhum. Ou seja, se você pegar o tema, instalar ele no Dium e você acessar, você vai ver que não tem nada. Porque o tema ele só tem a estrutura de layout e a estilização por trás. O template, eu gosto de falar que é template, quando você já tem tudo. Você instala o tema, aí depois que você coloca os módulos, os conteúdos, as imagens. Já coloca os módulos em suas devidas posições. Aí o tema ele vai trazer a estilização para esses módulos e no final das contas vai se transformar em um template. Então eu gosto de fazer essa diferenciação. Por exemplo, se a gente vir aqui em algum clube de template. Vamos vir aqui na Rocket Theme. Se eu vir aqui em download. A maioria dos clubes de template fazem isso. No caso do Rocket Theme, a gente tem aqui o Supra Template, que é o Standalone, que seria o tema. No caso que eu expliquei anteriormente. Então a gente vai fazer esse tema, toda a estilização e estrutura de layout por trás do framework. E depois a gente vai instalar esse tema no Dium. A gente vai fazer algumas configurações dos módulos. Já vamos colocar os módulos em suas devidas posições. Ele vai se transformar no template, que seria aqui no caso do Rocket Theme, o Rocket Launcher. Agora aqui, por exemplo, na Dium Shape, eles já chamam de Kickstart Pack, que é o nome mais comum. Que seria todo o pacote completo. Se você baixa, você compra esse pacote. Já vem o Dium, o pacote do Dium todinho. E já o template todo configurado com os módulos em seus devidos lugares. Se você baixar somente o template, que seria no caso que eu gosto de falar, seria o tema. Que é a parte de estilização e de estrutura que está por trás, mas não tem nenhum módulo configurado nos seus devidos posições. Então seria essa a diferenciação de tema e template. Então a gente vai gerar um tema e depois a gente instala no Dium, faz as configurações e assim a gente gera o template. Ok? No terceiro vídeo, no próximo vídeo da série, eu vou estar falando sobre o planejamento da estrutura. Eu vou falar quais extensões que a gente vai utilizar, quais os plugins que serão utilizados, os plugins externos, para fazer algumas interações dentro do tema, alguns efeitos e alguns páticos que a gente for criar. E também vou falar especificamente dos páticos e os módulos que serão criados dentro da estrutura do layout. Ok? Te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!